Estamos de volta. Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 9 de agosto, o oitavo Pelotão de Bombeiros Militar em Januária atendeu uma ocorrência de incêndio em vegetação em área urbana, na rua Emílio Magalhães, bairro Bom Jardim. Segundo a solicitante, havia um fogo em uma mata em frente à sua casa e devido à vegetação alta e seca, se propagou rapidamente, gerando muita fumaça e chamas altas próximo às casas. Imediatamente, uma equipe de bombeiros deslocou ao local e, com equipamentos apropriados para combate a incêndio florestal, debelou as chamas próximas às casas. Em seguida, entrou à mata e, com o uso de EPIs de combate a incêndio e equipamentos como abafadores, bombas costais e sopradores combateram o incêndio por completo, eliminando os riscos no local. Evite queimadas e, em caso de emergência, ligue 193.